Sim, meus amores, eu voltei com mais uma decoração de bolo pra vocês. Dessa vez agora, uma decoração bem simplesinha. A pedido dos clientes, né? Uma porque eu queria só matar a vontade de comer o bolo de morango. E a outra deixou a decoração por minha conta e como eu conhecia. Como eu conheço a aniversariante, eu quis fazer uma coisa meio amigua. Beleza? Então vamos lá. Daqui pra frente, eu só vou deixar o vídeo rolando e vou deixar a musiquinha. Beleza? Se você gostar do vídeo, deixa o like que eu volto com muito mais, tá? Inclusive tem alguns aí pra editar que vocês vão gostar bastante. O intuito, gente, de mostrar esses vídeos simplesinho é porque a gente sabe que tem muita gente começando, tá? Então eu acho que é legal pra ter uma ideia, que dá pra fazer isso. Só fazendo aqui já dá um toque, se você fizer isso já ajuda, beleza? Então vamos lá. Só musiquinha e lá no finalzinho não sai sem deixar o seu like e me seguir lá no Instagram, tá? Beleza? Fui! E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.